Gente, antes de começar esse vídeo, eu só queria avisar que os links da lojinha do canal e da doação estão na descrição desse vídeo. Aqui é o André do Sweet em Brasil e eu estou fazendo esse vídeo meio que com o pé atrás, mas enfim. Enfim, eu abri a lojinha do canal e também um site para você fazer doação através do Paypal em reais, com a doação mínima de um real. Então qualquer um vai poder ajudar. Bom, enfim. Primeiro, por que eu estou fazendo isso? Aonde eu vou usar esse dinheiro e etc? Depois eu vou falar dos dois propriamente dito, da lojinha e da parte de doação. Por que eu estou fazendo isso? Bom, porque é caro manter o canal, certo? Eu compro muitos jogos, etc, etc. Então assim, é claro, é caro manter o canal porque eu tenho que comprar jogos e tudo mais. Beleza? Até aí, tudo bem. Eu vou começar a trabalhar semana que vem, então isso não será um problema. Só que qual que é o problema que vai surgir? Eu não vou ter tanto tempo disponível para estar focando no canal como eu tinha até agora, né? Que eu ficava em casa o dia inteiro. Vamos dizer assim, ou antes que eu estava fazendo aula e trabalhando na faculdade, sabe? Mas aí eu tinha mais tempo disponível. Agora eu vou só ter um trabalho e aí eu vou ficar trabalhando várias horas por dia e voltando para casa mais de tarde e etc. Então é o seguinte, né? Para que eu vou usar esse dinheiro? Para pagar alguém para fazer essa parte de edição de vídeos, né? De ajudar a manter o conteúdo e etc. Por quê? Porque hoje eu faço tudo sozinho. Eu gravo, eu edito, eu gravo os gameplays, eu gravo os comentários, etc. É tudo eu que faço, tudo eu que faço sozinho, tá? Então assim, como que eu posso me ajudar? Como que eu posso continuar fazendo conteúdo com menos horas disponível? É contratando alguém ou pagando alguém, um amigo, etc. Uma quantia razoável para que essa pessoa possa editar os vídeos e eu só precise gravar, entendeu? Eu só faço a gravação e a pessoa vai lá, edita os vídeos, etc. E depois publica, se for o caso. Por que eu quero fazer isso? Para que eu possa manter essa quantidade de vídeos que eu faço hoje. Nem se não for para ser vídeo todo dia, para ser dia sim, dia não. Ou pelo menos, sei lá, três vezes por semana. Entendeu? No caso, sexta, sábado e domingo. Só que é claro, se eu vou fazer sexta, sábado e domingo, eu vou espalhar ao longo da semana, que é muito mais fácil. Beleza? Porque, né, se eu for depender de fazer tudo sozinho, dificilmente eu vou conseguir produzir mais que um vídeo por semana. Então isso aí é mais para ter alguém para me ajudar a fazer os vídeos, para que vocês continuem tendo esse conteúdo. Beleza? Então é para isso que eu vou usar. Ah, sobrou dinheiro. Daí vai para investir no próprio canal mesmo. Vai para comprar jogos, alguma coisa assim, entendeu? Ou, sei lá, eu faço sorteio, enfim, eu não sei. Eu compro um game code de sorteio para a galera, tanto faz. Mas assim, o objetivo não é ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro com o meu trabalho. O objetivo dessa parte, né, de doação, de lojinha, etc. É vocês poderem apoiar o canal para que o canal possa se manter ativo. Basicamente é isso. Porque o canal se mantém ativo para que eu consiga pagar alguém para me ajudar a manter o canal. É basicamente isso. Tá? Bom, por que eu optei por fazer doação e lojinha, tipo merchandising, tá? Bom, a doação é simples. Você vai lá, você dá seu dinheiro e pronto, sabe? Você vai lá e simplesmente faz a sua doação. E por que tem a lojinha também, né? Você poderia simplesmente deixar a doação. A lojinha é mais para quem quer ajudar, mas, tipo, sabe? Não quer só dar o dinheiro, né? Por exemplo. Tem algumas camisetas, tem caneca, tem mousepad. Eu, qualquer coisa que vocês quiserem, eu posso criar também. Então, assim, é mais para isso, sabe? Você quer ajudar o canal, mas você quer algo em troca. Então, assim, em vez de você doar, tipo, 10 dólares, você compra uma camiseta. Eu vou ganhar um dólar com a sua camiseta, tá? Você vai ganhar uma camiseta. Então, assim, eu estou ganhando um dólar só. Sim. E você está ganhando uma camiseta. Então, assim, você não está simplesmente me dando o dinheiro. Você está, de fato, comprando alguma coisinha da lojinha. Entendeu? Então, assim, a lojinha é mais para isso mesmo. Sei lá, se você simplesmente, se você quer ajudar, mas você quer algo junto também. Então, assim, tem camisetas com o nome do canal, com o logo do canal. E tem umas com umas estampas pré-prontas e algumas com, tipo, só, vamos dizer assim, com frases que eu estou criando. Então, assim, tipo, ah, meu Deus, como é que você compra um console que não tem Zelda, sabe? E, assim, vai ter camiseta só, tipo, escrito Switch em Brasil, uma camiseta só com o logo do canal, por exemplo. Então, assim, é mais uma questão de, sabe, você tem várias opções, tem caneca, tem camiseta, tem mousepad, tem adesivo. Do jeito que você quiser ajudar, tem alguma coisinha lá, tá? Então, a lojinha é mais por causa disso. Você quer ajudar, mas você quer alguém troca. Então, você vai ganhar um produtinho lá da lojinha que você está comprando. É uma lojinha, é para isso que serve, tá? Bom, agora vamos falar, né, dessa parte assim, né, por que que eu abri a doação, por que que eu abri a lojinha? Já falei, etc, para ajudar o canal, tá? Mas por que que eu estou fazendo isso agora? Bom, porque agora eu vou estar trabalhando, eu vou ter menos tempo, beleza? Mas por que que eu optei por fazer isso, né, por pedir ajuda de vocês? Eu poderia, né, manter do jeito que eu estou fazendo, ou produzir muito menos vídeo, ou simplesmente, né, ou simplesmente tirar do meu bolso, etc, e não, enfim, né, continuar mantendo o canal com o meu dinheiro, como eu estou fazendo há muito tempo, tá? Eu poderia fazer isso, mas esse canal já me dá um gasto muito grande, então eu teria um gasto muito maior. Porque, assim, tem coisas que eu compro para o canal mesmo, sabe, para trazer conteúdo, para trazer review e etc. Então, assim, sabe, porque, sei lá, a galera quer ver alguns tipos de conteúdo e por aí vai. Então, para eu conseguir manter o canal sustentável, é o melhor jeito que eu posso fazer. Como eu falei, eu poderia tirar do meu bolso, mas, né, para quem viu o vídeo de ontem, ontem ou antes de ontem? Não, ontem, que foi o vídeo sobre a Limited Brand Games, né? Que eu falei que, tipo, um dos problemas é que eu não tenho um lugar fixo, então eu não gosto de comprar coisas que vão demorar para entregar, porque eu não sei onde eu vou estar na semana que vem, beleza? Assim, eu tenho um aluguel de um ano, então é claro que eu sei onde eu vou estar pelo próximo ano, mas, assim, daqui para frente, quem sabe? Então, assim, eu vou juntar o dinheiro do trabalho para eu poder dar entrada numa casa e etc., para eu ter um lugar fixo, entendeu? Então, assim, eu não quero agora, nesse momento, eu tenho que pensar mais no meu futuro do que no canal. Eu adoro fazer o canal, mas não é um emprego. Se o canal tivesse 100 mil inscritos e me desse uma renda de 5 mil dólares, que é o que eu vou ganhar no trabalho, beleza, beleza, beleza. Eu ia conseguir simplesmente focar 100% no canal e daí o investimento seria para um emprego que eu estou fazendo. Mas não é o caso, o canal tem 1.200 inscritos, gera zero de renda, zero, absolutamente nada. Se eu conseguir o apoio com o YouTube, que deve acontecer em breve, que a gente já está alcançando aí as 3.500 horas, não deve demorar muito para alcançar as 4 mil, é isso, sabe? Assim, para chegar a 100 dólares com propaganda é muito, muito tempo, assim, é muito difícil. Se você não tiver uns 10 mil views, né? Se você não tiver uns 10 mil inscritos e uns mil views por vídeo e ainda os apoiadores, é muito difícil você fazer qualquer coisa com o YouTube, entendeu? Então, assim, estou sendo sincerão aqui. Então, que nem eu falei, se eu fosse focar 100% no canal e trabalhar no canal, eu ia fazer live e etc. Para aumentar a possibilidade de renda com inscrito na Twitch, com inscrito no YouTube e etc, etc, etc. Tá? Então, hoje em dia, o meu foco é em fazer um estágio bem feito para completar a faculdade e aí conseguir pensar no futuro, ter uma casa, etc. Então, hoje é isso que eu estou fazendo e é isso que é o meu foco, beleza? Beleza. Se o canal crescer até o final desse ano e eu achar que, poxa, dá para eu me sustentar com o canal, aí, beleza, eu vou pensar nisso, eu converso com vocês, falo, não, beleza, eu vou focar 100% no canal, vou produzir 3 vídeos por dia, vou fazer live todo dia e tudo mais e vamos ver. Mas nesse momento não é o caso, tá? Então, assim, estou sendo honestão com vocês e todo o dinheiro arrecadado vai simplesmente para manter esse canal vivo. É isso. É porque eu não vou ter condição de fazer tudo isso sozinho e ainda trabalhar e estudar e, sabe, dar aula particular para receber uma grana extra, né? E é muita coisa. Então, assim, eu não vou conseguir e ainda ter que jogar o jogo para trazer a review. Quer dizer, é muita coisa. Né? Tipo, ok, agora eu peguei dois jogos curtinhos, um de 8 horas e um de 3 horas. Beleza, consegui trazer duas reviews em dois dias. Mas não é todo jogo que vai ser assim, né? O WarioWare está chegando agora, semana que vem. Certo? Pô, é um jogo que eu vou ter que trazer, porque é um jogo muito bacana. Eu já fiz a pre-order. Tem Sonic Color chegando semana que vem. Então, assim, sabe, eu não vou ter tempo para jogar o jogo, completar o jogo, editar, trazer review, trazer gameplay, etc. Então, é para isso que vai esse dinheiro. É para ter alguém para me ajudar a manter esse canal vivo. Beleza? Então, é isso. Se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar fazendo uma doação de qualquer valor que você quiser. Mínimo real, máximo quanto você quiser. Se você quiser doar 10 mil reais, você doa. Se você quiser doar 1 real, você doa. É simples assim. Não estou falando para ninguém doar 10 mil reais. Ninguém que assiste esse canal tem 10 mil reais, né? Senão vocês teriam uma coleção do tamanho da minha. Poxa, vê que no Brasil... No Brasil é mais difícil. Mas assim, dá para ali. Mas enfim, você doa quanto você quiser. Se você quiser doar 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40, tanto faz. Do mesmo jeito, se você quiser ajudar a comprar no Merge também, você vai ajudar. Cada Merge eu ganho 1 dólar, com exceção dos casacos que eu ganho 5. E é isso, entendeu? É muito pouco. Eu diminuí o menor possível de lucro na Merge para ser o mais barato possível, porque o envio para o Brasil eu sei que vai ficar caro. Então assim, é só se você quiser alguma coisa e etc. E assim, a morte ajuda o canal também, né? Você andar com o logo do canal na rua e alguém pergunta, nossa, o que é isso? É o melhor canal do YouTube. Eu devia fazer uma camiseta com esse nome, né? Se inscreva no melhor canal do YouTube, youtube.com suite em Brasil. Não vou fazer isso. Vocês não vão fazer propaganda para mim, tá? Se bem que tem várias camisetas com o nome do canal. Mas enfim, isso é como você quiser também, entendeu? Você só quiser doar, você doa. Você quiser a camiseta, você doa. Você quiser usar a camiseta, uma pano de chão, você usa. É isso, gente. Então, ó. Estou sendo sincerão aqui, né? Quando eu falei, se o canal chegar num ponto que ele pode se manter sozinho, eu vou adorar continuar fazendo isso aqui com vocês. Eu amo esse canal, né? Eu já estou fazendo, vai fazer quatro anos ano que vem, né? E tipo, produzindo conteúdo quase todo dia. Estamos batendo 200 reviews em breve. Se contar também o ranqueando todos os meus jogos do Nintendo Switch, são mais de 300 jogos que tem alguma informação no canal. Então, é muita coisa, né? São 200 reviews, certo? E são mais de 300 jogos com alguma informação. É muito conteúdo. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima. Ah, sim. Os links estão aqui embaixo, tá? Link da loja, tudo, tudo está aqui embaixo na descrição. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.